Senhoras e senhores, está acabando o ano, uma hora tudo acaba e na edição de hoje do Cafézinha 2 você vai relembrar comigo os melhores convidados que passaram por aqui durante o ano de 2015. Está começando o Cafézinha 2 Especial Retrospectiva 2015. O músico Vitor Kley inaugurou o Cafézinha 2 de 2015 falando sobre a sua participação no Planeta Atlântida e também sobre as festinhas de 15 anos que ele é convidado. Coloca aí então a entrevista com ele que foi muito legal. A gente está falando das festas de 15 anos no último bloco e nessas festas que eu ainda quero continuar nesse assunto. Tu gostou, né cara? Se fosse fazer 15 anos ia me chamar pra tocar lá. Se tu quiser tocar na minha festa, sei lá, de 21, por favor assim, tá? Eu tenho várias primas menores de idade, tá? Ei, daí tu sofre um assédiozinho, elas ficam perplexas, elas tentam tirar uma casquinha de você, como é que é? Cara, já aconteceu de eu entrar, por exemplo, aqui e de repente ser arrastado pelas meninas, que normalmente as amigas delas vêm tirar fotos e tudo. E você sendo arrastado lá pro meio da festa e meu irmão vai de segurança, sai se metendo, que não é pequena a criança também, né? 1,92 ele tem. Ter irmão. E aí ele vai se metendo no meio. Já aconteceu também, tipo, de tocar em festas de 15 anos menores, que a atenção é mais pra menina que tá de aniversário. Então fica ali uma coisa mais social, assim, mais tranquilo. E tem os dois, né, cara? E tem que tá sujeito a tudo, né? As festas de 15 anos, as festas de 15 anos é muito interessante isso, tá? Porque é normalmente a primeira festa em que os convidados, que normalmente também tem 15, 14 anos, 16, eles vão lá e eles experimentam da marvada. Sabe? Sim, sim, sim. Sabe o que tá querendo dizer? Sim, sim, sim. Sabe? Então eu acho que daí já se passaram com você, não só meninas, mas meninos também. Isso já aconteceu alguma confusão, assim, ou não? Cara, comigo nunca aconteceu, acho, que eu lembre, assim. Nada que marcou muito minha memória, assim, de uma coisa dos meninos, assim. Acho que não, cara, foi tudo muito tranquilo, até porque, cara, na hora que eu tô tocando, assim, ali no momento, eu até convido a só agorizada pra cantar e os caras já se identificam, acho, também, até pelo lado do surf, essas coisas, assim. Outro músico muito bacana que passou aqui pelo Cafezinha 2 em 2015 foi o Nego Joe, que falou sobre a sua parceria com o Alexandre Pires e as festinhas do Neymar, senhoras e senhores, que ele frequentou. Coloca aí. Você participa das festas do Neymar? Sim. O que que rola nas festas do Neymar? Cara, o que rola nas festas do Neymar é só indo lá pra saber, cara. O que que fala? Rola muita música, a galera gosta de curtir, porque o cara, ele trabalha, putz, ele trabalha muito, cara. Pra ter uma ideia, no fim de ano, o cara tem 4, 5 dias de folga que ele vem pro Brasil e aí fica 2, 3 dias em Itapema e 2, 3 dias em Santos com a família dele, né? E como eles tem um apartamento lá também, no mesmo condomínio. Então ele fica 3 dias aqui, porque ele adora balneário, porque é Itapema, balneário e Floripa que são as melhores festas que tem. Então ele vem, aí faz som, ele gosta de cantar, faz um som lá e churrasco. O que que a tua mulher pensa quando você diz, amor, vou para uma festa do Neymar? Ah, não, a primeira coisa é ela me coloca um cinto de castidade que ela tem, né? Ela vai junto? Não, a última festa ela foi, tava o Medina, tava o Neymar, tava uma galera do sertanejo que teve um evento grande aqui em Balneário. Então tava uma galera, tava o Marrone, tava o Thiago Brava, tava o Neymar, tava o Thiaguinho, o Medina tinha acabado de ser campeão, tava em Garopaba. Aí os caras foram lá de helicóptero buscar ele, porque tava rolando a festa. Então a minha esposa tava junto, uma galera que, eles são solteiros, né cara? Agora eles podem tudo, com certeza, chamam as amigas e tal. Mas eu como sou um cara muito sério, né, tava com a minha esposa lá, fiz meu som e esse relacionamento é muito bacana. Porque eles são pessoas muito notáveis demais e ali eu tive a oportunidade de tocar com o Thiaguinho, tocar com o sertanejo, tocar com o Marrone. E no fundo são pessoas como eu, como você, como o Anderson, que tomam água com gengibre, porque é diurético. E a outra parada legal, assim, que os músicos tem que se ligar, assim, a galera que é muito radical, o radicalismo ele é uma coisa complicada, sabe? Porque você pede de fazer amigos, você pede de entrar nas paradas e hoje em dia o jovem que vai na festa sertaneja, no outro dia ele vai na eletrônica e no outro dia ele vai no reggae. Então a parada virou um negócio só. E por isso que tem espaço pra todo mundo, tem mercado pra todo mundo. É só você fazer o teu trabalho, focar, né, velho? Em 2015, aqui no Cafezinha 2, também falamos sobre esporte, eu recebi o surfista campeão mundial de surf, o Matheus Navarro. Ele contou sobre seus campeonatos e muitas coisas mais, o papo foi muito bacana e eu sei que você vai gostar, olha, coloca aí. Você é um cara que cultua bastante a natureza porque você tá... Eu vivo na natureza. Você vive na natureza, você tá lá fazendo o que você mais gosta na natureza. Aquilo foi algo que mexeu bastante com você, não? É, porque, pô, o cantinho tá lá, né, paradisíaco, né? Hoje mesmo eu tava surfando com os amigos que eles têm uma banda de Curitiba e na água eles falam, pô, gravei um clipe lá no canto do morcego, aquele canto é mágico, eu falei, pô, lembro o Armandinho quando estourou com o desenho de Deus também, o clipe foi lá. E a gente surfando lá também, tu vê aquela paisagem, acho que é o lugar mais bonito que tem aqui da nossa região, né? Tem gente que considera a internet como o futuro do entretenimento. Se é o futuro do entretenimento eu não sei, mas eu sei que em 2015 a gente recebeu bastante gente ligada ao YouTube, aquele site de vídeos que você pode assistir online. Um deles foi o Tiago Cadore do Galo Frito, o terceiro canal mais popular do Brasil. Coloca aí um trechinho da entrevista do Tiago Cadore aqui no Cafezinha 2. Outra coisa que eu queria dizer, eu estava falando do Justin Bieber, eu esqueci de colocar um negócio legal, interessante, que foi o vídeo mais visto de humor do Brasil, né? Justin Bieber? Justin Bieber. Na época? Na época. Mas o que passou, só tem um que passou até hoje e é o outro nosso. Que é o Volt Encoxar. Que é um... Gagnon Style, né? É, paródia do Gagnon Style, é o nosso maior hit até hoje, 50 e poucos milhões. Quando eu vi, eu vi isso ontem, tá? 60 milhões de visualizações. Ah, então, estou por fora. Então está por fora. Estou por fora. E qual que foi o pior vídeo? Pior vídeo? É, que você fala, meu, por que a gente foi fazer isso? Cara, assim, ó, mas a gente já teve pior vídeo, só que a gente não bota no ar, entendeu? A gente pensa antes de colocar no ar. Por que a gente foi fazer isso? Depois que está editado, a gente olha, não, cara, isso ficou uma bosta, tá ligado? É, senhoras e senhores, mas ainda tem gente que assiste televisão e é por isso que eu não podia deixar de convidar o Guilherme Fernandes. Ele fez parte do elenco de Malhação da Rede Globo em 2007. Ele falou sobre seus projetos em campanhas publicitárias e também no teatro. Vamos ver um pouquinho da entrevista que ele deu aqui para o programa. Coloca aí. Com os 16 anos, fui fazer um curso de cinema em Joinville. Me formei no curso e esse curso tinha uma filial no Rio de Janeiro. E a filial do Rio de Janeiro, pelo fato de estar lá no Rio, ela está muito mais dentro dos testes e tal. E eles mandaram as nossas fotos para um teste de casting da Malhação. Acabei passando, nem sabia que tinha mandado essa foto. Falaram, está aqui o texto. Me deram, tinha um texto de um mocinho galã e um cômico. Acabei fazendo o cômico. Você ficou meio chateado que você não conseguiu o galã? Olha, eu nunca tive pretensão de ser galã, sabe? Eu sempre tive muita consciência que o meu biotipo joga mais para o lado cômico. Galã é meio chato, né? Você não acha o personagem galã meio pé no saco? Você acha? Eu acho totalmente. É um personagem que é muito mais legal ser o vilão. Ou, por exemplo, lembra do Cabeção? O Cabeção, claro. O Cabeção é um amigo meu. Gente boníssima. O Serginho... Como é que é o nome? Hanjakoff. Hanjakoff. Exato. Aliás, um abraço para você, Serginho. A gente está esperando você aqui. Então, eu gosto muito de fazer papel cômico, sim. Mas, particularmente, também prefiro. Até como referência artística, gosto muito do Matheus... Solano? Master Gile, sabe assim? É, mas o Matheus Solano também. Quando fez o Félix, ele era um vilão com o tom cômico. Ele jogava nos dois lados. E para te ver, ele ganhou muito mais o público do que o mocinho. Quem que era o mocinho daquela novela? Porque o mocinho é difícil de ganhar hoje em dia, né? Se ele é muito inocente, se ele é muito assim, ele fica sem... A gente chama de peso dramático, né? O mocinho daquela novela, da minha ou da... Não, a gente está falando ali do amor à vida. Quem era o mocinho daquela novela? Eu não me lembro. Rapaz, eu sou ruim com novela, hein? Mas todo mundo lembra do Félix, né? Todo mundo lembra do Félix. Está terminando o primeiro bloco dessa retrospectiva de 2015 aqui do Cafézinho A2. Você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafézinho A2 especial, retrospectiva de 2015. No programa de hoje, a gente está relembrando momentos épicos dos melhores convidados que este programa recebeu, senhoras e senhores. E agora a gente vai relembrar a entrevista do Eric Pedrosa. Ele é mágico mentalista e adivinhou alguns dos meus pensamentos. Eu fiquei com muito medo nessa entrevista. Coloca aí, vamos ver. Nós vamos fazer um teste de percepção extrasensorial. Extrasensorial? Extrasensorial. Você sabe o que é uma percepção extrasensorial? Não faço a mínima ideia, Pedro. Pedro, velho. Já se pegou em algum momento, olhando algum álbum de fotografia. Digamos que ali você tem 100 fotos. E você começa a olhar uma por uma. E em um momento você pensa em uma pessoa. Digamos, você pensou no João. E aí a próxima foto é você com o João. Já se pegou em algum momento assim? Várias. Isso é percepção extrasensorial. A gente tem isso no Bina, né? Você já sabe quem é antes de atender, mas tudo bem. Nós vamos fazer um teste de percepção extrasensorial. Esse não é um baralho comum. Estou vendo. Ele é um baralho com símbolos. Nós temos a estrela, nós temos o círculo, nós temos o quadrado, as três ondas e nós temos a cruz. Esse símbolo se repete em todas as outras cartas, ok? Sim. Não dá para jogar pôquer com esse baralho, né? Não dá para jogar pôquer, mas dá para jogar outras coisas. Olha, mais divertidas. Mais divertidas. E nós vamos fazer assim. Estrela, a cruz, o círculo, o quadrado. E as três ondas. Beleza. Nós vamos usar as dez cartas, ok? Por incrível que pareça, eu vou mesclar elas. E vou colocar numa ordem na qual você vai testar. Tá. Ok? Colocou. Tá, você embaralhou tudo aí, né? Sim. Beleza. As cartas estão mescladas, ok? Lucas. Oi. Eu quero que você use a sua percepção. Hum. Ok? E mais nada. Vamos fazer assim. Vou pegar um papel. Vou fazer alguma adivinhação nesse momento. Lá vem o papel diabólico de novo. Vamos lá. Vou dar para você. Vou deixá-la aqui. Parece um baralho de carta do Yu-Gi-Oh! Isso aqui. Parece uma baralho de carta do Yu-Gi-Oh! Você jogava Yu-Gi-Oh! Jogava. Era bom, né? Quando eu criança eu sempre gostei do jogo de cartas. Era bom. Sempre gostei. Mas tá, daí. Vamos lá. Eu vou trocar algumas cartas de posição. Bem, eu acho que desse jeito funcionará. Quero que você estique sua mão do seu lado de uma das cartas. Qualquer carta? Qualquer carta. Pode ser qualquer uma. Eu quero que você vá passando. A carta que você se sentir bem, você para. Beleza. Diz aqui. Lá do meio. Uhum. Te forcei em algum momento a escolher? Não. Não tem... Não tá armado, não tá nada. Não tá armado. Perfeito. É ótimo você falar isso para quem está em casa. Até porque não pode entrar com a armada aqui, a Univali. Tá tudo bem. A carta do meio. Perfeito. Lucas, você não vai acreditar. Mas todas as outras cartas... O quê? Continue com a mão. São o círculo, aqui, a cruz e o quadrado. Ok? Todas as outras cartas, elas não combinam. Certo? Elas não combinam de nenhuma forma. Não estão com seus respectivos pares. Menos a que você escolheu, que foi as três ondas. E o mais incrível. Olha o cartão. Pode olhar o cartão. Tá. Eu sabia exatamente que você ia combinar com as três ondas. Ó, por favor. Dá para mostrar aqui que eu estou com muito medo de você, sério. Ele conseguiu acertar a... Gente. Tá, peraí. A carta que eu escolhi era a única que tinha. O parzinho aqui. Exatamente. Meu Deus. Assim como eu previ. E 2015 foi um ano muito marcado por manifestações, protestos, indignação da população com o governo. E foi por isso que eu entrevistei o Osmar Teixeira. Ele tinha só 17 anos na época e foi líder de manifestações do colégio Newton Cooker, de Itajaí, em que eles reivindicaram melhorias para a escola. Coloca aí a indignação. Ele estava muito revoltado. Olha só. Desta péssima qualidade. E aí eu acho muito interessante, Lucas, que o ser humano tem dois tipos de revoltas possíveis na mente dele. Quais são? A primeira revolta do ser humano, que é a revolta negativa, é aquela que ele só reclama e não age. É a revolta passiva. Exatamente. A segunda revolta do ser humano é aquela que ele se revolta e procura tomar providências. Ele usa aquela indignação dele ao favor dele, para protestar, para reivindicar, para dizer, não, eu não aceito o que o sistema está tentando me impor, mas eu quero mudanças, eu quero a diferença. Esse tipo de revolta é positiva numa sociedade. Isso não só para alunos, isso para todas as pessoas. Se a sociedade brasileira usasse mais as suas indignações, não para ir, por exemplo, só para Facebook e ficar publicando, poxa, estou esperando uma hora na fila e não sou atendido, mas realmente começar a se mover, fazer alguma coisa, procurar soluções, eu acho que nós teríamos, aliás, eu tenho certeza que nós teríamos uma sociedade completamente diferente. A partir do momento que eu fiz esta análise, lá em 2011, e comecei desde então a procurar essas soluções e a procurar crescer, fazer com que cada vez mais pessoas se juntassem a um movimento que buscasse mudanças, eu percebi que realmente nós temos vez, temos voz e podemos fazer a diferença. A Débora Kluge e a Elu Paganelli, além de amigas da faculdade, se tornaram colegas de trabalho. As duas escrevem para o blog Cadê Meu Blush, do portal Clique RBS, e elas vieram aqui para a entrevista com o aroma de carro novo. Interessante, né? Coloca aí, dá uma olhada. E conta uma história legal de vocês duas, então, já que vocês são amigas aí há bastante tempo. Ah, eu tenho uma história engraçada. A cara de Edbaia, ela vai contar. Meu Deus, eu estou até com medo. Hoje a gente foi almoçar e eu achei engraçado, no fim. E aí a gente comeu na minha casa e a cozinha, lógico, tem a mesa. E a gente comeu com a minha mãe fritando o bife. Então a gente ficou com cheiro de comida. Aí a gente entrou no carro, começou aquele cheiro, e a gente estava indo para o trabalho. Aquele cheiro, aquele cheiro. Eu falei, meu... Daí ela falou, eu sempre tenho perfume no carro. Daí ela, ah, pego o perfume. Daí eu falei, ah, não tenho aqui. Daí a gente pegou o cheirinho do carro. Não, mas era um cheirinho com classe. Uma vez a gente foi fazer um test drive da Land Rover em Florianópolis e eles deram um cheirinho da Land Rover, um cheirinho da Jaguara e da Land Rover. Então, né, a gente passou o cheirinho da Land Rover. Não, é um cheirinho de Fusca. Não, não, beleza se fosse de Fusca. Mas tipo assim, era um cheirinho, tipo, ah, não era um cheirinho. Daí pra não ficar tão forte o cheiro, a gente passou no ar e ficou passando assim. Tá, então quer dizer que vocês estão dando a entrevista cheirando a carro hoje? Isso, é isso. Depois eu posso dar uma cafungada? Que vai, né, que é bordo. Eu posso adotar isso pra mim, não sei. É mais em conta que um perfume. Cafézinho 2, senhoras e senhores, foi um belo programa. Pra eu estimular o meu lado espiritual, eu recebi aqui no programa a Andréa da Luz. Ela faz parte do Conselho Mediúnico do Brasil e me deu bons conselhos a respeito da minha vida financeira, amorosa, da saúde. Coloca aí, dá uma olhada na entrevista dela que foi muito legal. Ó, Andréa, é a primeira ali. Eu passei os nomes e as datas de nascimento pra ela, porque ela precisa disso pra ter a evidência. A Renata, ela pergunta se a relação com o pai dela um dia vai melhorar. Ela quer saber isso, se um dia ela vai ter uma relação melhor com o pai. Lucas, novamente batemos no karma. Eita, este karma, hein? Meu Deus. Novamente batemos no karma. Essa pessoa, ela teve, os dois foram inimigos. Eita! Numa outra vida. E o que que aconteceu? Nesta vida, a Renata, ela é um espírito super evoluído. Ela é um espírito que reencarnou muitas vezes. Ela é um espírito de luz, é um espírito super evoluído. E ela aceitou reencarnar como filha deste homem, para que ele pudesse evoluir. Certo? Então, Renata, se a dificuldade está em relação a ele, você já fez, ela já fez a parte dela. Agora vai dele querer evoluir ou não? É isso aí. Bom, vamos pra próxima? Ó, é o terceiro ali, ó. É o Pedro. Ele pergunta se vai acontecer alguma coisa na vida amorosa dele até o fim do ano. Ele quer saber se até o fim do ano ele consegue desencalhar. Olha, marca a entrada de uma pessoa na vida dele logo, tá? Ele entrou num período muito bom. Que foi o mês passado. No dia 9 de setembro, ele entrou num período muito bom, que vai até dia 2 de fevereiro, tá? Período bom de quê? Pra parte amorosa. Ah, tá. Onde tá com uma iluminação maior pro lado sentimental, certo? Então, marca a entrada de uma pessoa na vida dele. Só que ele vai ter muita dúvida de se envolver com essa pessoa, porque essa pessoa vai ter acabado de sair de um relacionamento. Então, ele que acredite no amor e não tenha medo. E como todo bom filho, a casa torna, o Douglas Márcio, egresso aqui da Univale do curso de jornalismo e agora repórter da RBS, veio aqui no Cafezinha 2 e contou um pouquinho pra mim sobre a Oktoberfest do Canadá. Coloca aí o papo com o Douglas Márcio, foi muito bacana, eu gostei muito. Você acabou de voltar do Canadá. Isso. Como é que foi pra ti pro Canadá? Você, um passarinho me contou que você ficou um pouco com medo de viajar de avião. É. Sempre, a gente sempre fica, né? Porque eu já tinha viajado algumas vezes, mas não pra tão longe, assim. Mas foi, eu acho que sem dúvida, uma das oportunidades mais bacanas que eu tive até hoje, assim. Em outro país, com outra cultura e ao mesmo tempo representando a nossa região, né? Porque querendo ou não, Blumenau, a Oktoberfest em Blumenau é referência pra Santa Catarina, né? Santa Catarina vende a Oktoberfest. Então foi muito legal, assim. Comida um pouco diferente, tava... É boa ou não? Muito apimentada, assim. Muito apimentada, né? Muito apimentada, forte. E é frio lá? Fez frio, fez frio, assim. Fez muito frio? Fez frio, daí tinha o vento gelado, assim. A sensação de frio era um pouco... Aí você foi lá e você ficou aonde? Hotel? Eu fiquei em hotel. Fiquei em hotel. Foi eu e dois profissionais de uma produtora, que fez uma parceria com a RBS, né? Então, diretora, produtora e depois chegou a rainha da Oktoberfest de Blumenau, que foi até lá representar a nossa Oktober. Um intercâmbio, né? Entre a Oktober daqui e a de lá. Dizem que quando você vai fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, no exterior, fazer programa de viagem ou reportagem, você não aproveita muito porque você tem pouco tempo. Pra passear? É, pra conhecer o lugar. Não. Você aproveitou alguma coisa, deu pra... A última tarde, a última tarde, antes do nosso voo, a gente pegou o voo de volta em Toronto, eu dei uma voltinha, assim, mas foi bem puxado. Foi, é? Bem puxado, assim. Teve noite, assim, que o pessoal saiu pra jantar e eu fiquei escrevendo o texto. É isso aí, tá terminando a nossa Retrospectiva 2015. Esse foi o Cafezinha 2 de 2015 e eu gostei muito de fazer esse programa durante todo o ano. Muito obrigado por todos os convidados, foi muito legal e ano que vem a gente se vê aqui na tela da TV Univale, se Deus quiser. Tchau, até ano que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto